Se preparem, pois hoje irei fazer uma grande revelação. Algo que acredito que ninguém sabia aqui no The Strongest Battlegrounds. Gostaria de apresentar a Easy Story. É uma loja onde você pode comprar vários tipos de Game Pass. E também frutas permanentes do Bloxfruits. E lá você também encontra acesso antecipado. Principalmente The Strongest Battlegrounds. E você pode também comprar Robux. E a loja abre entre 13 e 22 horas. Então corre agora na descrição para a Easy Story. Então se preparem, se sentem, se estiver em pé para não cair duro, cara. Mas antes de tudo, vamos mandar um acesso antecipado para um inscrito. E é esse aqui que vai ganhar hoje. Então vamos mandar aqui para ele. Lembrando que o vídeo lá falando sobre o KJ pegou 10 mil likes como eu tinha pedido antes. Então logo logo vou mandar 10 acessos antecipados para vocês. Então se preparem, tá? Que vai ser 10, mano. Vai ser tipo um evento de acesso antecipado. Vai chover acesso antecipado. Vai ser muito da hora. E estou aqui em conta minha secundária. A Senhor Confia ou Empire Vovô. E hoje eu vou fazer a grande revelação que... Provavelmente, não sei se isso foi uma atualização, um bug ou alguma coisa que eles esqueceram ou deixaram de propósito, um segredo. Mas agora o Saitama é capaz de derrotar o Gojo. De amassar o Gojo. Não sou de Saitama, sou de Garou. Mas vamos trocar no exato momento para ele agora. Vou me transformar no Saitama. Sério, velho. Muito sério. Bravíssimo. Olha esse Saitama aqui. Que está brincando não, hein. Esse aqui vai amassar o Gojo. E o Gojo está logo ali na frente. Que é uma conta minha. Ah, que eu mais uso, né? Para os vídeos aqui dos Battlegrounds. E olha ele chegando basicamente aqui na minha direção. Do nada. E está sem o Infinity, tá, gente? Ah, mas como assim o Saitama vai derrotar o Gojo? É... Sem Infinity? Não. Com Infinity. Para quem não sabe, você pode tentar de tudo contra o Gojo. Olha isso aqui, ó. Você pode tentar de tudo, não vai dar certo. Você pode tentar de soco normal. Você pode tentar aqui, ó. Opa! Não está indo. Opa! Você pode tentar várias coisas aí e não vai funcionar contra ele. Até mesmo a ult. Não adianta. Posso até ativar aqui, ó. O Death Counter. E o Gojo vai me dar um soco. Observe o que acontece. Ah! Eliminei o Gojo. Meu Deus! Consegui! E... Infelizmente, é isso aí que acontece. Nada. Posso até virar a mesa aqui, ó. Apesar desse golpe mortal aqui que ele joga tudo para cima. Que existe. Qualquer coisa morre. Ó, que estiver nesse alcance. Esse... NPC sobreveveu porque ele estava ali, gente. Posso tentar até um soco aqui, sério. Olha isso. Nada funciona contra o Gojo no modo Infinity. Não dá. É isso, né? Pelo menos eu achava, vocês achavam, todos achavam isso. Mas eu descobri algo bizarro. Até mesmo se você mandar o meteoro na cabeça dele, não vai acontecer nada. Então, podemos ver que o Gojo realmente é imortal. Desisto, gente. Eu estava mentindo para vocês. Não. Só que não, né? Com certeza eu não estou mentindo absolutamente nada. O Saitama realmente consegue amassar o Gojo. Eu vou mostrar isso para vocês hoje. Primeira coisa que você vai fazer é selecionar o Saitama e depois vai na direção. Eu não faço ideia. De novo aqui, repetindo. Não sei o que é isso. Não sei se atualizou. Antigamente eu não consegui fazer nada desse tipo. Ou se eu descobri esse bug assim do nada, não sei, tá? Se é um bug só simples. Mas como é que vocês acham aí, tá? Todos os outros personagens que tentam enfrentar vai tomar uma surra. Mas o Saitama não brinca em serviço, né, gente? Não é à toa que ele é o careca supremo. Olha a cara dele. Vamos então aqui, ó. Chegar perto dele. Perto o suficiente. Tipo, desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. O Gojo está rindo da cara nesse exato momento. Observem que está realmente, ó. Realmente ativo aqui. Oh, já desativei. Já desativei. Já consegui desativar aqui o Infinity do Gojo, cara. Olha isso. Eu não sei se é só o Saitama ou não consegue agora. Estou na dúvida se realmente isso deveria ser possível. Olha isso. Está ativo ainda. Está ativo, mas olha isso. Eu consigo bater no Gojo, entendeu? Meu Deus, mano. O que eu ia fazer era totalmente diferente. Eu não sabia que dava para fazer dessa forma. Vou tentar mais uma vez. Só que dessa vez quem vai resetar ali... Ó, desativei. Desativei o Infinity dele. Vou ativar de novo, ó. Ativei de novo. Ó, e está funcionando ainda. Ó. Não consigo bater. Daí eu vou, sei lá, dar um soco aqui para ver se muda alguma coisa. Não mudou nada. Está vendo, ó. Ainda continua bugado. Ali foi uma sorte mesmo ele ter desativado, ó. Vamos tentar chegar o mais perto possível aqui, ó. Bem pertinho dele. Bem pertinho dele. Zumba da minha cara. Vá, ria da minha cara. Ria, Gojo. Ria da minha cara. Toma, Saitama. Ó, não adiantou nada. Vocês estão vendo, né? Realmente ele não desbugou mais. Vamos tentar de novo, ó. Vamos mandar aqui o número 2 de ataque. Esse número 2 aqui. E deixar acabar, gente. Deixa acabar tudo aqui, ó. Quando ele parar esse movimento aqui do corpo, fica reto. Aí você sai. Essa é a forma de você conseguir derrotar o Gojo, tá? Ele vai ficar rindo da sua cara desse jeito aí, ó. É difícil. Se for um player bem ativo mesmo, iria acabar comigo aqui agora. Mas vamos continuar. Ai, ai, ai. Não consigo sair daqui. Peraí que tem que sair daqui, gente. Tem que tentar sair daqui o mais rápido possível. Ele ainda está preso. Não! Cheguei perto o suficiente para o ponto de ficar preso quase. Ó, estou conseguindo sair. Aí, beleza. Aí, agora, o Gojo vai vir. Ah, vou bater em você, Saitama, para você aprender. Toma! Na hora que ele bater desse jeito, ó. Já era. Desativou o Infinity dele. O do Gojo. Então não adianta. Ele pode vir aqui, ó, com o Infinity dele e me bater. Claro que ele vai chegar me batendo desse jeito aí. Se ele dar o Black Flash, eu vou morrer. Mas eu vou continuar batendo nele e jogar ele longe dessa forma. Ou sei lá, fazer um combo nele para que ele não consiga se mexer. Olha esse soco. É o Gojo, gente, no modo Infinity. Observem ali eu batendo, ó. Contra o NPC. Aí, o Gojo vai se zangar contra o Saitama e vai fazer bem assim, ó. Morra! Fica vendo, ó. Morra! Aí, o Saitama vai chegar e... Não! Eu não vou morrer! E... Toma! Com roxo e tudo, cara. Com roxo e tudo. E não funciona, ó. Quebrou o Gojo. O que é isso? Ah, peguei um negócio ali sem querer. Gente, ah, peguei um laser. Sei lá o que é laser. Uma arma de laser. Toma. Você vai tomar agora, Gojo, para prender. Mas esse laser aqui, ele funciona da seguinte forma. Eu estava testando alguns itens aqui. E você atira assim, ó. E ele buga. Ele não faz nada. Laser beba. Mas continuando aqui. Daí, o Gojo vai pensar. Nossa, então vou ativar o azul. Não vai, não! Que eu não vou deixar. Ele ativou o azul também. Tentou, mas não conseguiu. Tá vendo aí, ó. Olha o estrago. Eu vou ativar o azul de novo, para ver se ele consegue me puxar daqui. Eu vou deixar ele ativar. Ah, não! Pegou! Não! Pegou, gente! Não! O Gojo ainda é forte. Não adianta. Mesmo desativado, ele ainda consegue fazer um estrago. Vai ativar o roxo dele de novo. Não! O roxo vai sair dali. Olha a velocidade do roxo, gente. Olha aquela velocidade que vai sair. Nossa, se ele manda aquilo na minha direção aqui, eu iria ficar preocupado, hein. Vamos mandar nessa direção aqui, para ver o que acontece. Ó, nessa aqui onde eu estou. Vou mandar, vou tentar desviar. Ó, pelo menos do roxo, eu acho que dá para desviar de boa. Dá para desviar de longe. É, dá sim, dá sim. Nossa, mas atropela também, hein. Meu Deus! É só não deixar ele usar. Ele vai usar de novo. Assim que ele estiver usando, ó. Se estiver quase, quase. Aí você vai! Rápido! E consegui desativar! Meu Deus! Eu toquei no quadrado aqui, gente. Apagou minhas habilidades. Mas agora... Vamos ver se o Gojo... Com... Ó, o Gojo está, gente. Ativo, beleza? Ele está com o Infinity ativo. Por isso mesmo ele consegue usar o roxo nessa parada. Então agora eu vou usar o contador de morte e ele vai me dar um soco. Será que ele morre agora? Será que agora ele vai tomar um Death Counter? Será que isso vai ser possível? Ih! Dá-lhe! Não! Ele não morre para o Death Counter mesmo assim. Para o soco normal ele morre, mas para o Death Counter não? Vamos tentar então virada de mesa. Bora, Gojo. Segura essa lapa então. Meu Deus! Ih! Eu até tentei usar o... O vermelho, gente. E não deu. Mas é isso. Amassei ele. E vocês... Deu para perceber que realmente o estrago foi feio. Eu não sei se outra coisa dá para funcionar. Mas vamos ativar aqui, ó. O Infinity de novo. Ativei. Vamos tentar um soco aqui até acabar o soco. Ó. Acabou o soco. Eu vou bater para ver o que acontece. E não funciona. Tá vendo? Tá bom, ó. Então você realmente vai ter que fazer o que eu falei. Usar a segunda habilidade. Para conseguir fazer algo contra ele. Vamos tentar um soco sério aqui para ver. Ele vai conseguir dar o soco ou vai travar? Ih, travou. Já deu ruim, gente. Já deu ruim. Ele deu o soco ou não? Não sei. Não sei o que está acontecendo. Não, Saitama. Não. Olha ele todo sério, ó. Que da hora. Ô, louco. Ih! Pega essa pedrada! Pega essa aqui então, Gojo. Pega isso! Meu Deus, de câmera lenta. Que que é isso? Que que é isso, cara? Vai tomar. E dá ali bem no bucho, ó. Não! Meu Deus! Em câmera lenta! Olha o socão! Olha o socão! Olha o socão! É, e ficou nisso mesmo, hein? As pedras nem levantou nada. Ficou travadão aí, ó. Do jeito que tá. É isso, né? Fazer o quê? Meio que dá uma thumb isso aí. Ah, e depois desse soco sério aí, realmente quando o Gojo me bate, consigo me mover. Eu vou testar com todos os outros personagens pra ver se é possível fazer isso, gente. Mas é um bug, velho. Que não faz nem sentido. Tipo, como assim a gente quebra o Infinity tão fácil assim esse tempo todo e nunca conseguiu? É muito estranho. É muito estranho mesmo. Não faz nem sentido. Mas é isso, né? O socão sério aí. Qualquer outro golpe vai funcionar contra o Gojo que tá desse jeito, ó. Não adianta. O Gojo agora toma até esse aqui, ó. O midirecional. Se ele morre, já outros 500. Vamos ver se ele morre. Vamos ver, hein. Será que ele vai morrer? O Infinity sem Infinity? Meu Deus, vai tomar. Nossa, ele vai morrer muito. Não dá. Ah, amassou. Desapareceu, galera. Desapareceu, não teve jeito. Se ele ativar de novo, claro que vai ficar daquele jeito, né? Ó, ó. Tá potente de novo. Não adianta. Ah, e não funciona. Vamos tentar o golpe sério. Vamos tentar outro golpe pra ver. Vamos tentar o pé no chão pra ver o que vai acontecer. Ih, nossa. Olha a expressão. Olha a expressão dele olhando pro Gojo. Olha a cara dele olhando pro Gojo. Falando assim, vou te amassar, meu irmão. Vou te amassar, meu irmão. Não. Meu Deus. E vai dar ruim, gente. É, não deu em nada. Tá vendo aí? E pronto. Aqui. Ô, louco. Ele tá indo pra cima. Será que ele vai voar lá pra cima, gente? Ele vai. Ele vai pular lá pra cima. Ele não vai, não. Não é possível que ele vai subir. Ele vai pro céu mesmo. Ele vai. Eu achei que ele ia. Eu jurava que o Saitama ia pro céu, gente. Meu Deus. Se eu der um soco agora... Opa, que isso? Ué. Ué. Ficou imortal? Aí, deu ruim mesmo. Eita, vamos tentar isso aqui. É, não tá imortal nada. Imortal a soco, mas não tá imortal. Mas o soco não funcionava, pelo menos. Aí não tinha nem como funcionar. Mas vocês viram que da hora aquela cena? Mas é esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Descobrimos uma forma de derrotar o Gojo aqui. De quebrar o Infinity sem usar nada. Tipo, externo. Ou habilidades desse negócio aqui. Nada disso, tá, gente? Ó, mesmo se atirar com esse revólverzinho aqui, ó. Eita. Funcionou? Como assim? O Infinity funcionou? Não. Não é possível. Tava sem Infinity. Só pode. É, eu quebrei aqui o Gojo. Infelizmente, ele não sai desse modo. Ficou infinitamente assim. Não consigo nem resetar pra vocês terem ideia. Mas é isso. Tamo junto. Até a próxima. E falou. E esse aqui é o Saitama Sério. Hahaha.